E hoje é dia do consumo consciente. Iniciativas sustentáveis querem mudar os padrões de produção e consumo dos brasileiros. O consumo sustentável é aquele que privilegia o que é durável e não o descartável. A busca pela sustentabilidade no setor produtivo e varejista é uma tendência no país. Há seis meses, esse supermercado passou a disponibilizar caixas aos clientes para colocar as compras. E com isso conseguiu reduzir em 40% o gasto com sacolas plásticas. Se todos nós conscientizássemos, o planeta estaria melhor. Deixar de usar essas embalagens que ficam no ambiente. Usar a caixinha, a caixinha é tão prática também. O desafio de pensar seriamente na necessidade de reciclar e adotar um novo estilo de vida com o padrão de consumo consciente são tarefas não só do governo, mas de toda a sociedade. A gente tanto vai conversar com o consumidor na ponta, como a gente vai conversar com a indústria para que eles reduzam o impacto da produção. O meio ambiente pede e agradece. O meio ambiente pede e agradece.